Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim E o que perdido for Não se compara com o que há de mim Ele tem o melhor, diga Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim E o que perdido for Não se compara com o que há de mim O que perdido for Não se compara com o que há de mim Não se compara com o que há de mim Não se compara com o que há de mim Não se compara com o que há de mim Não se compara com o que há de mim Não se compara com o que há de mim Não se compara com o que há de mim Não se compara com o que há de mim Não se compara com o que há de mim Eu não vou parar A estrada é muito longa Vou continuar Mesmo em meio às lutas Eu não estou Só te sinto aqui A vida é mesmo assim Tantas aflições Tantas aflições As chamas vão me calar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido Eu fui escolhido Vem pra me proteger Sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro grande Eu sou o mídia Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Não Há muito pra fazer Não há mais tempo Pra olhar pra trás Eu tenho um chamado Eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu tenho um chamado Eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu tenho um chamado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto